A crise do Costa de Sol, que já forçou a admissão de João Chessano e a desistência de Rui Évora do Comando Técnico, tem aumentado o desagrado dos adeptos da equipa canarinha. Rui Tadeu, vice-presidente da formação canarinha, diz ser necessário preservar a dignidade nestas alturas menos boas. O dirigente de Costa de Sol equacionou a possibilidade de contratar um treinador estrangeiro para salvar a crise. Não é esta a solução que nós queremos para a condução da equipa. Estamos a trabalhar nisso. Amanhã mesmo temos também elementos da nossa própria direção que estão a deslocar-se até para fora do país para ver outras tantas soluções. É um processo que leva o seu tempo. O que é certo é que no Costa de Sol nós vamos querer ser dignos em todos estes processos. É um momento de derrota. É um momento em que nós também temos que ser dignos, como também somos nos momentos em ganhar. A desistência de Rui Évara do cargo de treinador interino é vista com naturalidade por Rui Tadeu. É muito natural que no meio deste processo tenhamos pessoas que se desanimem, sobretudo a quente. Eu também não quero me pronunciar a quente. Tenho maturidade suficiente neste processo para poder entender qualquer reação que o Rui possa ter tido num momento como este. não foi fácil. Ele não teve naturalmente a aceitação de todos. Aceitou incondicionalmente estar à frente da equipa e que toda a gente sabe, nós também sabemos, que é um momento provisório para a situação dele. Tadeu considera desnecessária a pressão feita pela imprensa desportiva. Por mais que vocês se esforcem, sobretudo a nível da própria comunicação social, que nós temos sentido que, além de haver aquilo que é o resultado claro do nosso trabalho, que não é positivo, também temos sentido muita pressão externa que influencia a nossa equipa, algumas encomendas que nós agradecemos e, tanto quanto possível, um dia devemos retribuir. Depois da demissão de João Sano e da desistência de Rui Évara, a grande incógnita está em saber quem será o próximo técnico da equipa Canarinha.